O anarquismo é um modelo de organização social que defende uma sociedade sem governantes ou hierarquia governamental. É comum considerarem a anarquia um caos pelo fato de ela nunca ter sobrevivido em uma sociedade. Essa corrente ideológica, que teve início na metade do século XVII, tem entre seus maiores pensadores Tolstói. Foram essas ideias que inspiraram Giovanni Rossi, pensador italiano de 1856, a escrever livros que refletiam hipotéticas experiências anárquicas. Veterinário formado pela Escola de Pisa, Giovanni Rossi foi um italiano que, desde a adolescência, defendia os ideais socialistas de Marx e Engels. As ideias o inspiraram a escrever artigos sobre experiências socialistas em colônias para testar a sua viabilidade. Com uma falha na primeira tentativa, Rossi veio ao Brasil com a intenção de fixar uma colônia anarquista de italianos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas acabou parando em Palmeira, no Paraná, por problemas de saúde de alguns imigrantes. Existem controvérsias quanto ao conhecimento de Dom Pedro II. Enquanto uns historiadores afirmam que o imperador doou as terras, outros relatam que o mesmo nem sabia da existência da colônia. Rossi chegou à Palmeira em 1880, encontrando caça farta e um solo fértil para os padrões italianos. A colônia Cecília foi uma experiência prática do anarquismo que durou de 1890 a 1894, em terras do perímetro da cidade de Palmeira, no Paraná. Fundada por Giovanni Rossi e outras cinco pessoas, a colônia, já em 1890, ganhou seu primeiro descendente. Fundada por Giovanni Rossi e outras cinco pessoas, a colônia, já em 1890, ganhou seu primeiro descendente. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A convivência na colônia era baseada em valores socio-anarquistas, como a prática do amor livre, o ateísmo e a distribuição de trabalhos entre os colonos. O conceito de amor livre consistia no descompromisso formal entre os casais da colônia, podendo haver trocas entre os companheiros conforme quisessem. De todo modo, ocorreu apenas dois casos de amor livre, um deles envolvendo o próprio Rossi. Em 1891, o número de pessoas na colônia Cecília chegou a pouco mais de 150, obtendo seu auge com 250 habitantes. A colônia era divulgada na Itália, principalmente por Rossi, e isso fez com que muitas famílias aderissem à experiência anarquista em busca de melhores condições de vida. A vida dos colonos era organizada e decidida em assembleias realizadas na Sala da Fraternidade, uma espécie de auditório onde todos tinham direito à opinião e decisão dos regimentos da colônia. Rossi desenvolveu também uma pedagogia ácrata, ou seja, com ensinamentos ao ar livre. O italiano, apesar do que se possa parecer, era somente um idealizador e não um líder. A sociedade era heterogênea, formada por engenheiros, professores, analfabetos, trabalhadores braçais, artesãos e agricultores. Utilizavam a agricultura como forma de subsistência e cultivavam vinho e erva mate para obter renda fixa. A sociedade da época não via a colônia Cecília com bons olhos. Por se tratar de um ambiente em que predominava o ateísmo, a população católica da época discriminava os colonos. Os sicilianos foram proibidos de enterrar seus mortos no cemitério local e, para tanto, fundaram o próprio cemitério conhecido como Cemitério dos Renegados. A prática do amor livre, por sua vez, feria os princípios conservadores daquele tempo. Os motivos para o término da colônia foram muitos, entre os quais se destacam a miséria dos colonos, os desentendimentos gerados pela distribuição dos trabalhos, o ciúme causado pelo amor livre e, principalmente, a relação dos anarquistas sicilianos com os maragatos da Revolução Federalista. Para Rossi, a grande razão da experiência anarquista não ter funcionado foi a dificuldade que os sicilianos tinham em esquecer os valores da sociedade burguesa, como a família e a hierarquia social, por exemplo. Em seu último ano de existência, havia cerca de 50 pessoas na colônia. A experiência rendeu produções de duas minisséries e um filme, além de livros como o do pesquisador Arnoldo Monteiro Bach. Escritor formado em Letras pela Faculdade de Irati e especialista pela Universidade Federal do Paraná, Arnoldo Bach lançou o livro Colônia Cecília e resume a experiência anarquista dos Campos Gerais. Ela começou em 1890 e terminou em 1894. Vários fatores contribuíram para o seu fim. Entre eles, as constantes ausências de Rossi, o conflito com os poloneses, a propagação do amor livre, a não aceitação de qualquer tipo de autoridade e, principalmente, o episódio da Revolução Federalista. Eles viviam cada um de acordo com a sua vontade. Essa filosofia pregada por eles tinha como objetivo fazer um experimento, um laboratório experimental, para ver até que ponto o ser humano é capaz de conviver com as diferenças de seus semelhantes e também de assumir as suas responsabilidades sem que tenha alguém o tempo todo cobrando. O Rossi foi um personagem notável porque ele conduziu essa experiência, ele teve coragem de conduzir essa experiência. Quando ele disse no romance que ele escreveu a Cecília que ele havia sonhado com uma sociedade humanitária, a Cecília pediu a ele que escrevesse esse sonho e ele disse que tinha a convicção de vê-lo realizado na prática. E aconteceu na prática. Cruzou o oceano e veio aqui, no meio da mata, colocar em prática esse sonho. Ele não teve medo. E fica aí, para a gente pensar um pouquinho nessas pessoas que não têm poder latim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto